E vamos dar a primeira carga, recebi ela com 50%, agora está com 43%, depois eu dei uma voltinha aqui no bairro, e vamos lá. Instalei aqui na tomada um medidor de energia, e ele está zerado. Primeira carga, após receber a moto, a bateria está com 43%, vamos ver quanto vai gastar. Não consegui carregar usando o conector da moto, agora vou tentar carregar usando o conector da bateria. 823 volts, 218 volts, 3.78 ampere. Oitocentos e poucos watts. Primeiro passo, após a conclusão do carregamento, desligar a tomada. Aguardar o LED da fonte apagar. Só assim retirar o conector de carga. Gira para a esquerda e puxa. E aí Gira para a esquerda e puxa. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto